Eu só queria comunicar principalmente aos patrocinadores do Patreon que eu estou desativando o Patreon. O motivo? Tem uma mensagem lá dizendo que eu tenho que preencher formulários porque o governo americano, a máfia estatal americana exige para fins tributários. Ou seja, eu não vou preencher porcaria nenhuma de formulário e é melhor desativar. E claro, já faz um tempo que eu estou vendo que não está compensando o tempo que eu dedico aos vídeos, o esforço que você tem, etc, pelo retorno que eu tenho. Então, ou seja, é uma questão de redirecionar a prioridade. O que dá dinheiro para mim hoje é o Bitcoin. Então, seria muito melhor focar no Bitcoin do que focar em vídeo. Isso quer dizer que eu vou parar de fazer vídeo? Não. Posso fazer um ou outro, mas a prioridade está mudando. E, enfim, a gente sabe que o YouTube está em decadência. Já não é a mesma coisa de antes. Mesmo o retorno do YouTube é baixíssimo. Então, não adianta, pessoal. A vida é curta. Você poderia levar a vida inteira fazendo isso e não atingir o seu objetivo. Então, é melhor ir atrás dos seus objetivos. A minha prioridade hoje é o quê? Ganhar dinheiro. Então, vou focar no que dá dinheiro. Vídeo não dá dinheiro. A menos, claro, que você cria um mega canal, um porta dos fundos. Mas aí, enfim, canal de humor, o canal de besteirol. É isso que o mercado quer. E eu tenho que entender que o mercado quer isso. Aí você vai falar, mas tem que mudar o formato, tem que dar alguma coisa. Bom, eu vou deixar isso para os publicitários, para quem é da área de marketing resolver isso. O meu estilo de fazer as coisas é esse. Agora, enfim, como eu falei, o tempo está passando. Já faz praticamente cinco anos que eu estou fazendo vídeo nesse canal. Então, se o retorno está caindo, vocês já assistiram, por exemplo, o sócio no History Channel? Vocês viram a abordagem do Marcos Lemones? Quando algo está fracassando, ou algo não vende, ele liquida aquilo rapidamente. E é o certo. E ele tenta otimizar ali, por exemplo, nos lugares que ele vai, cada centímetro quadrado tem que ser lucrativo. Então, eu, de fato, não estou sendo eficiente nesse ponto. Nem na questão de propagar as ideias, nem na questão de retorno financeiro. Então, é isso. Não está compensando. Como eu falei, é bom deixar ali de lado, de vez em quando, um ou outro, ok. Mas não é mais a prioridade. E, enfim, é fora essa questão aí do patrimônio que foi ridícula. Isso aí é digno de dar risada. De resto, é isso. É só para dar uma satisfação e vamos em frente. E defenda sempre seus interesses, seus objetivos. Não fique sacrificando pelos outros. É engraçado você pensar isso, porque quando você está espalhando ideias, é uma coisa boa, eu apoio, mas, ao mesmo tempo, é um sacrifício que você faz. Para quê? E você passa a vida e depois morre. E acabou. Eu não estou dizendo que é errado essa divulgação, mas, assim, qual é o sentido disso? Eu não estou dizendo que é o sentido disso.